Na fazenda somos amigos, somos irmãos Na fazenda somos felizes, que diversão Por aqui a vida é tão boa, vamos curtir Mas alguns problemas podem existir Eles conversam para juntos resolver Sempre conseguem um jeito de se entender Esses amigos nunca vão se separar E o que todo mundo diz Aqui na nossa fazenda é bom ser feliz Paulete botou um ovo Distribuição sinapse A Enriqueta dorme a noite inteira sonhando Enquanto isso a sua fome só vai aumentando Ela vê toda a grama que parece deliciosa Crescendo na relva fresquinha e vistosa Ela acha melhor não chamar a atenção Ou os amigos da fazenda vão armar uma confusão Mas ao passar na Paulete ela ouve um barulho Alguém no galinheiro está trabalhando com orgulho Tudo bem que ela sempre acorda atrasada Se veste rápido Calça as botas E logo sai em disparada Ela varre o feno e o deixa todo arrumadinho E varre tudo, tudo que estiver no caminho Mas até para Paulete ainda é muito cedo Isso não é normal Acho que isso não é arrumar a casa Isso é mudar a casa Aconteceu alguma coisa, Paulete? Sim, aconteceu A casa ela arrumou Um ovo ela botou Fresquinho, amarelado Quentinho e delicado Um ovo bem tratado Um ovo caseiro Por isso ela arrumou Todo galinheiro O que tem dentro dele Eu não sei dizer O que ele contém Queria saber Um ovo de verdade Pode acreditar Que veio pra nos alimentar Paulete se sente um pouco perdida O que fazer quando se bota um ovo? Sentar nele com cuidado Pra escondê-lo do povo? Ai, ai, ai Mas ela não pode ficar sentada Vendo o dia passar Ela gosta de se mexer Caminhar e dançar Isso! Uhul! Ela gosta de dar cambalhotas A Julieta vem rapidinho E sem pensar duas vezes Ela pega a cesta E quebra o ovinho Ela bate e bate e mexe Espreme um limão E põe duas balinhas Dois tomates E até uma plantinha A Enriqueta nem imagina Com que gosto Esse ovo mexido vai ficar Mais um omelete Ela vai comer no jantar Nossa! Que gostoso! Uau! Que delícia! Ela sempre dará os ovos Pra Julieta preparar Mas será que sobrou um pouquinho Pro meu jantar? Narração Fabrício Vila Verde Canção Simone Centurione Versão brasileira Alcateia E o que todo mundo diz Aqui na nossa fazenda É bom ser feliz Obrigado.